Puxa Jeff na batalha, vai! Vamos relevar! Essa é hit, bebê! Fica, pô, fica! Segue na autopsicapa de revista! Botando na pressão, papai! O venerável chegou! Ai, coração, tá bem boas, hein? Quero ver, ó! E aí? Fica, amor, por favor, não te jago Fica junto que contigo me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora E aí? Oh, vem bailar, vem dançar, solte o ponto Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, pô, fica, pô, vai! Eita, delícia! A vizinha com o venerável chegou, bebê! Ai, coração! Tá de gozo, é? A vizinha com o venerável chegou, vou botar pressão Chama, secapa de revista! Quero ver, quero ver, ó! Fica, pô, por favor, não te jago Fica junto, pois contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte o ponto Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, pô, por favor, não te jago Fica, pô, por favor, não te jago Por favor, não te jago Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Pô, por favor, não te jago Só não é bom quando você dice que vai embora Ô, vem bailar, vem dançar, solte o ponto Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Quero seguir o seu sabor Estava tão estômago quando ela apareceu Seus olhos se passam e não logo estremeceram Os meus amigos falam que eu sou os pais Mas é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra E aí, eu quero ouvir Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor, é amor Eu quero ouvir, vai, vai Ai, é amor Ai, 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 é amor Mas é somente ela que me satisfaz É sim É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Sou mesmo, e aí E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes que eu existo, sou cabada pé Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Eu vou sim, eu vou Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor, é amor É amor, viu? Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Mais uma vez, eu quero ouvir, vai Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor É assim que eu gosto Eu gosto de amar e ser feliz Ai, coração, tá de goza Agora que o venerado chegou Vamos mais uma Só daqui pra galera do Espírito Santo Vai Alô, meu Deus Geraldo Você tá pra de revista, meu Deus Vem, vem abração, papai Quero ouvir Falo o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Tem Tanta paixão Falo o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer me ver Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Será? 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 Segue a vida com o outro Pensando em mim Sigo com o outro Sigo com o outro Na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Mais uma noite que vem Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém Desse jeito O coração do sufoco De amor quase louco Espera e ela não vem E toda noite é assim E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nesta casa Solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano Mas é cigano E pra delícia Paixona Bate o topo Paixalona Virar o empacado Meu coração é cigano Mas é cigano Acampado Em qualquer hora eu limpar, eu chuto o pau na barraca E deixo o coração de lado Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que fazer aquilo que ela quer e quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo, comece com a vaquera O seu olhar, bem e fundo, olha dela Com um jeitinho, lhe tire para dançar Eu se vacio pra ela se aconchegar Segundo papo pra derrubar a avião Suavemente se já pega na sua mão Terceiro pega o cheiro pra sentir o seu perfume Olhando a boca pra ela se aconchegar O quarto é ficado escurinho Ser o louco mau é do chapéuzinho O pinto tem que ser bem safadinho Presta atenção agora o seis do mandamento Ela não vai te esquecer o seu momento Repita a nota e se esquece que ela gostou Na hora a carne chame de meu amor O sério toca e ela fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar E ser fiel até a ponte lhe levar No nono você diz que vai votar Diz que amanhã vai telefonar No décimo de tempo Deixe ela esperar É assim que elas gostam E eu acho é bom papai Que eu gosto de judiar Ai coração Tá bem bom Vai Jame Puxa Aqui é final Bateram 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 Aqui só presta Se amanhecer o dia Se amanhecer o dia Senão não tem valor Amigo tocado Aumento friviado Que o bom dessa festa Essa de manhã é pro xixado Mas amigo tocado Aumento friviado Que o bom dessa festa Essa de manhã é pro xixado O xixu do ouvido Puxa o verbo e vai Mas o que que não gosta Que não acha bom É no chote do sereno Que a gente cama E as meninas chamam Chote pra comer batom E é no chote do sereno Que a gente cama E as meninas chamam Chama, chama Pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom E a Santona tá chamando Pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom A Santona tá chamando Chote pra comer batom É pra comer batom É pra comer Puxa o verbo e vai batera Vai É pra comer batom É pra comer batom E as meninas tá chamando Chote pra comer batom Vai, vai, vai E esse é pra quem já sofreu por um amor bandido Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanto amor, foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Mas meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor, foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Doente de amor Procurei remédio da vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É por um amor que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor na boate azul E quando a noite Vem agonizando no clarão da lora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite Estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair E sair de quem quer Se nem sei o rumo nem pra onde vou Muito magamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul E eu bebo demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na praia azul Ei! Quem fala aí? Não consigo me lembrar de nada Ha, 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 ha O venerador chegou, bebê E aí? E quando a luz Vem agonizando no clarão da lora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da luz Estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair E sair de quem quer Se não sei o rumo nem pra onde vou Muito magamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul E eu bebo demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da colina praia azul Ei! Só que pra saudade, papai Ha, ha, ha Ai, coração Tá de boca A canta que o venerável chegou, papai Segue lá no topo de capa de revista Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Que delícia Vem, mais um Ei, avisa que o seresteiro chegou, viu Traz o violão, faz o violão Ei, esse aqui é pra relembrar, hein Essa é pra galera do violão 10 Segue lá no topo de revista Existem momentos da vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui seresteiro das noites Cantei vendo o alvorecer Molhado com os bigos da chuva Com flores pra lhe oferecer Mas fui seresteiro das noites Cantei vendo o alvorecer Molhado com os bigos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meia noite no meu quarto Ela vai sorrir Com os bigos da escada E vejo a porta abrir Ela viu Um papajú com cor de carne Um lençol azul Com tinas de cera No seu corpo Vem, vem, vem Menino é veneno É pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só pra você Só pra você Só pra você E o que? Seus olhos verdes, espelhos Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando as paredes Até o anoitecer Mas menino é veneno Você tem o jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me torpecer Me torpecer Me torpecer Menino é veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois E toda cama que eu durmo Só pra você Só pra você Só pra você E o que? Menina veneno Menina veneno Ela que eu gosto, hein? Menina veneno Menina veneno Perdi a hora Mas encontrei você aqui Desde aquela noite Eu nunca mais me entendi Você levou meu coração E levou meu olhar Eu sigo cego e infeliz Querendo te encontrar Pra conversar Se convencer Se confessar Eu quero só você Não esqueci seu nome Seu rosto Sua voz Outro dia eu te vi Uma fase tão veloz Você passou do cinco lá Pela praia do leitão Corri atrás Tarde demais Perdi a condição De confessar Se convencer De te confessar Quero só você De te confessar Se convencer De te confessar Quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Presos num elevador Na noite sem dormir Zero hora no relógio Legal você está aqui Amanhã pela manhã A gente pode sair Pra conversar Se convencer De te confessar Quero só você Pra conversar Te convencer Te confessar Quero só você Eu 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 quero só você Ai coração Aventoso A conta que o venerado Chegou Chama na pressão Siga o cheiro dela Puxa minha banda Carolina Carolina E música que você curte Mesmo é o nosso Digo É muito Carolina Carolina foi pro som Carolina Pra dançar Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Ai Carolina Carolina E o que? Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Ai delicinha vai Eita Carolina cheirosa Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia que dança Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo tava lá Carolina 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 E foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O cheiro enfeitou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 Ai Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 Vai Carolina Que delícia Vamos pra sala de repouso Mas todo o tempo Quanto ao ver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho Numa sala de repouso Quanto ao ver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho Numa sala de repouso Enquanto o fole tá fugando Tá gemendo Vou dançando Vou dizendo Meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô lhe conversando E nosso amor vai aumentando E pra ver coisa mais de ódio E todo o tempo Quanto ao ver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho Numa sala de repouso É sim Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus se eu pudesse Acabar a separação Pra nós viver Pra nós viver igualada Sangue e sudo E nosso amor pede mais julgador Que essa aqui no mundo E aí E todo o tempo Quanto ao ver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho Numa sala de repouso Mas todo o tempo Quanto ao ver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho Numa sala de repouso Vai, vai E aí Que delícia Chega o futebol de capa de revista Pra relembrar Vamos relembrar o rei Aguenta, coração Vem pro meu cenário de amor Vai Vai, vai Você é capa de revista Diagnado Gomes Venerável Chegou Vem, vem, vem Vem, vem Um traço de uma morena Quase foi um belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor Um lampião aceso Um guarda-roupa escancarada Se sinto amassado Embaixo de um batom Um copo de cerveja E uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Um cantinho da cama Um rádio a meio volume E o cheiro de amor E de perfume E pelo ar Uma esteja Com meu sapato pisando O sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alcoóis de caçador Que pedaça Minha morena me beijando Feita abelha E a lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando O meu cenário de amor E assim que eu gosto Vem, vem A luz da lua é melhor, hein Vai Você é capa de vista Ai coração Tá bem bom, Zé Agora que o federal não chegou E aí Nos braços de uma morena Quase foi um belo dia Ainda me lembra O meu cenário de amor Um lampião aceso Um guarda-roupa escancarado E cizinho amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja E uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da cama Um rádio a meio volume E o cheiro de amor E de perfume Numa esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela sela Ao lado do meu velho Alfredo de caçador De tentação Minha morena Me beijando Feita abelha E a lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando O meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela sela Ao lado do meu velho Alfredo de caçador De tentação Minha morena Me beijando Feita abelha E a lua malandrinha Pela brechinha da dele Fotografando O meu cenário de amor Ei! Isso é bom demais, hein? Isso é capa de revista! Oh! Onde se ata a chinela? Ei! Até gosta o mundo Ai, coração! Oh! E a lua malandrinha? Essa é a minha banda moral Quebra-teca! E a lua malandrinha? Uh! Ei! Vamos relembrar, vai! Ei, meu delícia! Segue da um corpo Se capa de revista Esse cara lá meu checo! Bebe! Oh! O papo nasce morto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Pega na cabeça Ei! O papo nasce morto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Pega na cabeça Mas domingo ela não vai Mas domingo ela não vai Mas domingo ela não vai Vai, vai, vai Domingo ela não vai Vai, vai, vai Domingo ela não vai Não vai, vai, vai O papo nasce morto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Pega na cabeça Qual que nasce morto No papo nasce morto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Pega na cabeça Mas domingo ela não vai Vai, vai Domingo ela não vai Não vai Vai, vai, vai Domingo ela não vai Vai, vai Domingo ela não vai Não vai Segure o chan Amar o chan Segure o chan Chan, 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 chan Segure o chan Chan, 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 chan Tudo que é perfeito A gente pega pelo braço Joga lá no meio Mete cima, mete embaixo Tudo que é perfeito A gente pega pelo braço Joga lá no meio Mete cima, mete embaixo Depois de nove meses Você vê o resultado 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 Segure o chan Amar o chan Segure o chan Chan, 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 chan Segure o chan Segure o chan Segure o chan Chan, chan, chan Vem passando, vem Vem passando pra parte da quarentena, papai Vem, que delícia, hein Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Passa, leirinha, quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa, leirinha, quero ver você passar Por debaixo da cordinha nesse Passa Negão Passa, leirinha, quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa, leirão, passa, leirinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Essa é a nova onda Que eu vou me ensinar Por debaixo da cordinha Você vai ter que passar Remexendo com o venerável, as meninas e o rapaz É bicho da cara preta, mostrando o campeão Eu disse, passa, negão, passa a noite Eu quero ver você passar debaixo da cordinha Eu disse, passa, negão, eu quero ver você passar debaixo da cordinha Eu disse, passa, negão, eu quero ver você passar Eu disse, passa, negão, passa, neguinho Eu quero ver você passar debaixo da cordinha Vai, 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 baixando Vai, 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 passando Fazer que eu gosto, vem, vem Vai, 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 que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Vai, 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 vai baixando Vai, 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 passando Vem devagarinho, vem Vai, 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 que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou No samba ela me diz que rala No samba ela gostou do rala, rala me trocou pela garrafa, ela aguentou e foi ralar E vai ralando na boquinha da garrafa, ela aguentou e foi ralar E vai ralando na boquinha da garrafa É na boca da garrafa E vai descendo na boquinha da garrafa Vem, vem, vem É na boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce devagarinho Desce mais, desce devagarinho E vai saindo na boquinha da garrafa Vem, é na boca da garrafa E vai subindo na boquinha da garrafa Devagarinho, vem É na boca da garrafa Sobe mais, sobe mais um pouquinho Sobe mais, sobe devagarinho Vem, vem, é delícia, vem Sobe mais, sobe mais um pouquinho Desce mais, sobe devagarinho Seu, seca a farinha, lista, bebê E o veterano já chegou Ai, coração Tá brincando A grita do veterano já chegou, papai Ai, que delícia Ei, ordinária Mais uma, mais uma Vamos lá lembrar Ei, melhor dança do bumbum Ei, que delícia Que delícia Conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o chão Pra dançar o chão Deu em cima, deu no macho Na dança do chão E na garrafinha, deu uma raladinha Agora o venerável mostrou pra vocês A dança do bumbum que pegou de uma vez O pataão do joelho Tá abaixadinha Vai mexendo gostoso Balançando a brudinha Vai, vai Vai mexendo gostoso Balançando a brudinha E agora mexe Mexe, mexe, mãe E agora mexe Mexe, mexe, mãe E agora mexe Mexe, mexe, negu E agora mexe Balançando com você E mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostoso Vai mexendo gostoso Vai no sapatinho Vai mexendo gostosinho Vai mexendo gostosinho Vai mexendo gostosinho Vai mexendo gostosinho Que delícia! Puxa Jeff da Batera! Vai! Uuuh! Cê capa de revista! A gente se entrega, bebê! Ai coração! Tá negociando? Aguenta que o venerável chegou Vai! Uma dose de saudade misturada Com paixão me deixa de cabeça tonta Em brigar com o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto levar pancadas de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Dois é pra matar a gente E a saudade é o terror Saudade é tempestade do deserto Se não tem amor por perto Mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Vai, vai Cê é lindo demais papai Não vai lembrar Cê é sucesso E a gente toca Cê é capa de revista Vem, vem Quero ouvir Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto leva a pancada de amor Saudade parece cerveja Quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade do deserto Se não tem amor por perto Tota igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira Castigo de feiticeira Cê é cega, a gente é a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira Castigo de feiticeira Cê é cega, a gente é a vida inteira E anda um cheio E aí A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Vai É assim que a gente se entrega Quando tem amor É assim, bebê Ai, coração Tá tendo A canta do venerável Chegou Vai Chegar mais perto vai Quero te encontrar Quero ver a galera comigo Chegar mais perto vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chegar mais perto vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar E fugir na hora errada Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Jeff Põe na pegada do venerável Vai Chega mais perto vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto vai Quero se ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar E fugir na hora errada Entenda a melhor saída Até te ter de vez em minha vida Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Se quer amor Se quer amor Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Ei, você é capaz de revista, bebê? Ai, o coração tá vingoso, né? A canta do venerável chegou, bebê Ei, vai